Fala Família! Mais um vídeo para vocês. Daniel, Relógio Verde de Salvador, Bahia. Eu vou trazer hoje um vídeo excepcional. É um relógio búlgaro que entrou água, estava muito danificada a máquina, muito ferrojada. Olha só o estado que está essa máquina, muito ferrojada, tem muitas peças ruins e eu vou ter que desmontar a máquina primeiro para ver quais as peças estão ruins, para ver se consigo as peças para salvar essa máquina. É uma máquina cara, é um relógio suíço e a missão é trazer esse relógio de volta. O mostrador também está muito danificado porque entrou água e a água faz com que a tinta descaspe o mostrador. Então para reformar esse mostrador está muito caro e demora. Então eu criei aqui um procedimento para salvar esse mostrador. Fica no vídeo para acompanhar na íntegra o conserto desse relógio. Vai dando aquele like maneiro. se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E esse é o paciente de hoje. Esse relógio búlgaro está cheio de água, muita água e acabou enferrujando muito a máquina. O mostrador já está descascando e observe a situação da máquina. A massa oscilante está completamente presa. Com certeza tem muitas engrenagens estragadas para precisar substituir. Começaram aqui a desmontar a máquina para ver aí o estado que está por dentro. Já é de se esperar que tem muita peça ruim. Removendo aqui os parafusos que fixa a máquina no aro de fixação. Essa é a trava que fixa a máquina no aro. E essa agora são três travas que fixa o aro já com a máquina na caixa. Removendo agora a coroa. E esse é o aro de fixação da máquina. E agora remover a máquina completa da caixa. Bastante enferrujada. O mostrador ainda está molhado. A tinta já está soltando. Cheio de bolha. Então começar aqui removendo os ponteiros para começar a salvar aqui o mostrador. E agora o que eu vou fazer é trabalhar aqui no mostrador. Vou colocar ele na luminária. E deixar aí o efeito da luminária emitindo calor e a luz. E ir trabalhando aí no mostrador para eliminar essas bolhas. Esse procedimento vai durar pelo menos um dia. E agora eu vou trabalhar na máquina. Começar a desmontar a máquina. Removendo o balanço. E o balanço dá para salvar. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De baixo ainda tem a parte de cima do calendário. Depois que desmontar completamente, aí vem o trabalho de verificação com a lente para olhar cada peça, cada engrenagem, qual vai ser possível manter e quais realmente vai ter que trocar. Aqui também nesse compartimento tem engrenagem ruim, essa mesma está ruim, vai ter que substituir. Essa já está quebrada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora desmontar a parte de cima, a parte do calendário que está menos afetada pela água que entrou. Vamos lá. 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 Agora o disco do calendário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A máquina agora toda desmontada, vou começar aqui aplicando um óleo, esse óleo é o WD, vou deixar aqui por 24 horas. E já verifiquei as peças, já fiz o pedido, já chegaram. E essas são as peças novas, bastante peças aí para substituir. Essas aí são as peças novas. Não é a máquina toda, são algumas peças, todas essas peças vão ser substituídas que estava danificada pela ação aí do ferrugem, por conta da água que entrou. Agora está a máquina completa aqui, já fiz a primeira lavagem, já observei todas as peças e já fiz a limpeza manual com o pincel, benzina. Agora vou levar para a máquina para lavar na benzina, no álcool e na solução. Já foi feita a segunda lavagem na máquina, agora retirar todas as peças da cesta e começar a montagem. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Aqui é Daniel Relogioeiro de Salvador, Bahia. Tudo na mesa, tudo pronto para começar a montagem. Olhando essas imagens, não dá nem para comparar, nem para imaginar que era aquela máquina completamente enferrujada, que à primeira vista era perda total. Mas veja o resultado. Então agora, começar a montar essa máquina. Aqui está o mostrador, já passou pelo processo de secagem. E o que eu vou fazer agora é aplicar nele uma cobertura para segurar a tinta. Então eu inventei aqui, aplicar nesse mostrador aqui, um verniz. Aplicar um verniz para segurar a tinta, para não descascar. E levar de volta para secar usando a mesma técnica da luminária. A luz, o calor da luz, aos poucos vão secando e o mostrador vai ficar aí em condições de uso. Então vamos começar a montar essa máquina. Quero ver o resultado dessa máquina montada e funcionamento da mesma. Colocar agora o tambor de corda. E tirando também uma dúvida e algumas perguntas, todos os tambores de corda precisam ser abertos e lubrificados. Lubrificado com graxa. Então já foi feito. Os rubis também são lubrificados do balanço. Enfim. Todo o serviço é feito. Apenas não mostro tudo para o vídeo não ficar muito grande. Apenas não seles. L Mediço. Prove o rosto alemão vai estar logo parecido… L Mediço. Obrigado. Obrigado. Colocar agora a roda de escape. Aqui já é um bom sinal, quando a gente dá corda e a segrenagem roda livremente, porque está tudo bem, tudo ocorreu bem. Começa da corda e a segrenagem roda livre. Ao colocar agora essa âncora, ela não vai fazer mais esse trabalho, porque junto com a roda de escape, ela só vai liberar os dentes das engrenagens no tempo perfeito para o funcionamento do relógio. Aí já não roda mais, observe que não roda mais. Agora ela fica sob pressão, a corda, e ao toque a âncora, ela já se movimenta, mostrando que está tudo perfeito e ao colocar o balanço aí, a máquina vai funcionar. Então agora eu vou colocar o balanço e eu tenho certeza que ele vai responder positivamente. E se ele funcionar aí, você se inscreve no canal e dá um like. Então tá aí, funcionou como esperado. E você que já está inscrito e já deu o like, compartilha ou deixa um comentário aí nesse vídeo. Que máquina linda, né? Essa máquina suíça. Lembrando que só foi possível também recuperar ela por conta da qualidade das peças. São peças de aço, são peças com qualidade extraordinária. Se fosse uma máquina réplica, uma máquina inferior, com certeza não daria para salvar, porque o ferrugem ia destruir tudo. Esse compartimento aí é responsável pelo carregamento. e ele vai fazer a função aí do automático. Ao movimento do seu braço, do seu pulso, a massa acilante vai girando e essas engrenagens vai girando e acumulando corda no tambor de corda. Aqui no meio onde estou segurando com esse material vermelho, fica mais uma peça aí parafusada, esses três parafusos que eu vou deixar para colocar depois. Depois eu removo essa platina e coloco essa peça aí que pega na massa acilante. E aí 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 Se você não se inscreveu ainda, não deu like ainda, não compartilhou ainda, por gentileza, dá essa força aí. Se inscreva no canal. Vou colocar a tinge agora, essa tinge é nova, vou fazer o teste aqui e está tudo funcionando, a tiret, tudo ok. Essa engrenagem é a engrenagem que segura o ponteiro de minuto e eu coloquei ela investida para lubrificar e depois virar o lado e colocar do lado certo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí. Agora vamos fazer o teste, vamos ver se o calendário está passando, primeiro estágio. E aí está passando o calendário no primeiro estágio, essa é a engrenagem agora que segura o ponteiro de hora e no segundo estágio aqui também está ok, está funcionando e acabou de passar o calendário. E a máquina já está quase toda montada, agora vê o mostrador já está seco, eu apliquei nele aqui um verniz fosco, já secou, agora vou colocar o mostrador, os ponteiros e continuar aí a montagem. E esses dois parafusos é para fazer o teste. Para fixar o mostrador. E aí? 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 fazer aquele teste para ver se os ponteiros estão bem regulados se não estão pegando para o sucesso aí do serviço estão tudo certinho tudo ok vou remover a tinge e colocar o relógio na caixa esse é o aro de fixação que acabei de colocar e colocar as duas travas e dois parafusos para fixar a máquina no aro agora são três travas e três parafusos que vão fixar a máquina completa com aro na caixa e aí Agora, a massa oscilante, observe que a peça nova que chegou é da Balmissier e o relógio é um bulgari, então vou remover essa parte do meio, essa aqui é uma trava, vou remover ela e usar só essa parte do meio junto com a massa oscilante. Essa parte do meio eu vou remover aquela platina e parafusar lá e travar na massa oscilante. Agora, colocar na máquina um time graph para fazer regulagem, está faltando pouca coisa essa aqui, terminar a regulagem. Aí a máquina já se encontra toda montada, já no relógio, fixada com o aro e esse movimento da massa oscilante é o movimento do automático, no seu braço, no seu pulso, ele vai girando e acumulando carga no tambor de corda. E fechando o relógio, o relógio já funcionando, regulado e já já você vai ver como ele ficou. Essas são as peças que foram trocadas e aí está o relógio já pronto para uso novamente e é um baita relógio, é um bolgar, é um relógio automático, suíço, com uma máquina muito boa, restaurada. Então aí está o serviço que foi feito, a restauração da máquina, do mostrador e o relógio está pronto, voltou a ativa novamente. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a todos vocês e não esquece de se inscrever no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo!